Eu vou fazer uma pergunta para o candidato Geraldo Alckmin. Candidato, como vamos mudar este radicalismo que tanto prejudica o Brasil e não nos ajuda a resolver os problemas de saúde, de educação, de segurança e de transportes no país? E o episódio lamentável do Bolsonaro confirma a necessidade de mudança. Um minuto e meio, candidato. Quero cumprimentar a Maria Lídia, cumprimentar a candidata, os candidatos, a você que está nos acompanhando aqui no debate, trazer a nossa solidariedade à família do candidato Jair Bolsonaro, desejar a ele pronto restabelecimento. Eu entendo que é necessário um grande esforço conciliatório. Um país dividido não avança. Eu até mesmo, antes de ser candidato, já pregava esse esforço de conciliação contra qualquer tipo de radicalismo. entendo que todas as vezes que o Brasil fez um esforço conciliatório, ele avançou mais. Foi assim na redemocratização, foi assim na Assembleia Nacional Constituinte, foi assim por ocasião do Plano Real. Sempre que há um esforço de união nacional, de pacificação, que é o que eu defendo, a economia melhora mais, avança mais, o social também avança mais, as conquistas são maiores e a democracia consolida-se. É nisso que eu acredito e é por isso que eu vou trabalhar. E quem ganhar a eleição vai precisar de um grande esforço de união do país para fazer as reformas que o Brasil precisa. Henrique Meirelles, sua réplica, 30 segundos. Candidato, o senhor prega a pacificação. No entanto, quando o candidato Jair Bolsonaro ainda estava na sala de cirurgia, o seu programa na televisão atacava fortemente o candidato Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, isto não seria uma atitude de radicalização ao invés de uma pacificação? Tréplica de 30 segundos. Certamente o candidato Henrique Meirelles não viu os meus spots, porque em nenhum momento nós pregamos qualquer tipo de violência. Aliás, apenas o que nós mostramos foram frases, não ditas por mim, exatamente para dizer olha, este não é o caminho. O caminho da violência não nos levará a um futuro melhor. Sou contra qualquer tipo de radicalismo. Esse é o meu trabalho.